Hoje, primeiro dia de chuva no estado de Goiás e mesmo assim eu estou trabalhando para orientar o produtor sobre irrigação. Estou no município de Campo Alegre, que fica próximo de Catalão, próximo de Cristalina, fazendo um levantamento sobre laudo de viabilidade hídrica. Música Vou fazer o laudo para o senhor e vou explicar tudo da sua propriedade para o senhor não ter nenhum tipo de passivo ambiental. Quem tem passivo ambiental, ou seja, aquilo que precisa ou de outorga ou de licenciamento ambiental e não está regularizado, o senhor tem até 31 de 12 de 2025 para resolver. Se o senhor não resolver até essa data, a partir do dia 1 de janeiro de 2026, o senhor não consegue vender nada que o senhor produzir aqui dentro. Hoje já funciona com as três, se o senhor tem passivo, algumas já não estão comprando, então o senhor já vai ter dificuldade de conversar. Passivo é o senhor fazer uma barragem dessa sem licença, sem outorga, o senhor desmatar uma área sem licença, o senhor não está com a questão regularizada ambiental, é isso? Música